Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais vídeo aí para o canal de Last Day Galera, estamos aqui junto com o Chuck, beleza? Aqui no assentamento E fiz algumas missões aqui, tá galera? Ele pediu, ó, aposto que eles vão fugir como ratos se a gente matar o líder Pegue os rapazes e mostre para eles quem é que manda aqui, beleza? Ó, já tem uma recompensa muito boa aqui que é o polímero, é o que eu vou precisar e o que eu vou pegar, tá? Então o negócio é o seguinte, já saiu já o acampamento lá no mapa Então vamos para lá, o acampamento dos invasores, para poder estar fazendo essa invasão aí, beleza? Vamos lá Então beleza galera, ó, eu já vim nesse acampamento dos invasores Eu não tenho energia suficiente, fui dirigindo então, beleza? Vamos ver se vai mudar alguma coisa lá nesse acampamento aqui, tudo bem? Porque a primeira vez só tinha lá os invasores lá que fizeram emboscada lá para a gente, né? Que teve o traidor aí que a gente encontrou, então vamos ver o que a gente encontra aqui e o que vai mudar Ó, já chegamos aqui no acampamento É, tem alguns personagens ali esperando a gente Caramba, eu esqueci de trazer o meu cachorro Meu cachorro aí ia ser uma ajuda muito útil É, ei sobrevivente, a gente veio ajudar lá na frente Tá tudo bem? Então vamos lá, né? Ai, caramba, o negócio... Eita, vamos meter bala então Tá Vou de pistolinha mesmo Ô caramba, ele tira bastante energia, hein? Tá, já era esses aqui também É, mudou aqui, tá galera? Mano, tem esse aqui que tá atirando na gente Então, ô, mira nele, mira nele Mano, espera aí, espera um pouquinho que eu vou encher aqui a energia Vou colocar um M16 aqui Pera, pera, pera Não morre não, não morre não Eu ia no facão, mas eu vou... Aqui, já era também, você Um já morreu, vamos ver se a gente consegue salvar Eita, pega, eu não tô vendo não o... Eita, pega, tem um carinha lá de longe atirando na gente Nossa senhora Ih, rapaz Deixa eu trocar aqui Pera, eu quase morri ali, galera Nossa, mano, pera aí Poxa, ele saiu correndo, saiu correndo Eita, danado Ah, rapaz Agora o negócio ficou sério, hein? O carinha saiu correndo aqui que tava com a gente Ai, aquele... Aquele demolidor lá que apareceu Mano, o negócio é o seguinte Eu não vou... Deixa eu gastar essa pistolinha aqui Eu vou dar umas... Caramba, mano Porque a gente quase morreu ali, hein, mano Apertei o botão errado O negócio é o seguinte Deixa eu dar uma certa distância Vou colocar esse cano aqui Vamos ver se a gente consegue dar dano nele Assim? Caramba Eita, pega Só que é o seguinte Eu vou na arma Porque minha roupa já tá quebrando, né? Cadê? Ah, é facinho, é facinho Caramba, mas ele dá umas porradas aí Aqui vai bastante energia, hein? Vai bastante energia Caramba, mano Eu quase morri lá pro... Pro Tommy Vou gastar esse M16 aqui Se minha roupa ficar quebrando Eu vou gastar muito kit médico Então, beleza Olha lá Ah, ele dá um... Ele dá uma porrada Deixa eu... Pera aí Beleza Você não vai me acertar, não Aê, show de bola Show de bola Olha lá o invasor... Ah, agora você veio, né? Correu O que você vai procurar por aqui? Ah, o carinha morreu ali, mano Ah, ele vai voltar lá pro acampamento Então a gente vai voltar Caramba, nossa amiga que morreu Ah, também olha a pistolinha que ele tava, né? Meu Deus do céu Ele foi o primeiro aí, ó Mano, roupas boas Negócio é o seguinte Eu vou pegar essas roupas aqui Olha, mano Malte também Pra gente poder tá... Ó, são tudo roupas boas, hein, galera Muito legal Vou pegar esse aqui também, ó Não deixar nada pra trás Vou pegar todos esses itens aqui Opa Tava precisando disso, hein Deixa de bola Fazer a festa aqui Se pode até trocar aqui de roupa, mas Aqui mais É Mari, né? Malte, ó Aqui Beleza Opa, cliquei no clã aqui sem querer É o seguinte Foi até que fácil, tá, galera? Dá pra gente vir com... É que eu não sabia qual... Eu não sabia que ia dar esse carinha... Esse aqui é mais fraco Eu não sabia que ia ter esse chefe, né? Então, se eu soubesse Eu tinha vindo com facão Eu tô até com a katana ali, né? Essa arminha aqui O pior foi esse tome aqui, né? Eu não sabia que ia precisar usar kit E me atrapalhei ali Quase que a gente vai pra... Ah, não Então vamos voltar lá no acampamento? Aqui já não tem mais nada, né? Acredito que não tenha mais nada aqui Que a gente possa tá fazendo Um evento bem facinho Eu devia ter trazido mais um machado aqui Pra gente poder tá... Eu não trouxe Eu não trouxe Pra gente poder pegar aquele carvalho Então se você vir pra cá Traga uns machadinhos aí É um machadinho de ferro usado mesmo Só pra poder pegar aquele carvalho ali Que é muito bom Beleza, então Chegamos aqui E é o seguinte, tá, galera? Vamos clicar aqui Pra ver Ó, mano Tô com bastante coisas Vamos pegar aí o Políbero Muito bom, Políbero Valeu pela ajuda Te devo uma Ó, então o negócio é o seguinte Já não dá mais pra gente Interagir aqui com o E Com o Chuck É, vamos clicar aqui na reputação Pra ver Ó, já pegamos todos os itens aí, tá, galera? É, essa pistolinha aqui Ruim pra Dedell 2C4 E a peça da TV, tá, galera? Então muito bom aí Pra quem ainda não montou a TV, ó Então conseguimos aí É... A pontuação máxima com o Chuck É o Harry Deixa eu ver como é que tá Falta pouco aqui Pra conseguir a pontuação máxima Com o Harry Só que é o seguinte Ele tá pedindo alguns itens aqui Que eu vou precisar Eu não tenho O tubo de ensaio lá vazio É... Eu até coloquei Eu tô esperando resetar ali Pra eu poder pegar esses itens aí, tá, galera? Eu tô com poucos aí Então o Harry também Eu já tô quase concluindo aí, hein? Tô quase concluindo E vamos ver aqui Nesse lago aqui De peixe eu taquei uma granada Deixa eu ver se ele já atualizou Não atualizou ainda não Oxi! Olha lá, galera! Eu taquei uma granada aqui, mano Eu peguei Acabei de pegar o novo peixe Peixe a truta, ó Peixe muito bonito e raro Para os gourmets De verdade! Olha lá, galera! Consegui! Eu cheguei aqui e taquei uma granada Vou colocar essas coisas pra cá Ah, não dá! Caramba! Vou excluir alguns itens aqui É... Eu joguei uma granada aqui E... E veio peixes comuns, tá? Mano, deixa eu trocar esse... Caramba, galera! Ó, o negócio é o seguinte Então... Mano, vou acabar excluindo essa... É, vou excluir essa roupa aqui Eu ia reciclar Mas... Tem bastante roupa lá pra reciclar Já vou vestir uma roupa nova aqui Tudo bem? Galera, então o negócio é o seguinte, ó Eu joguei uma granada aqui E parece que toda vez que... Parece que toda vez que eu vim aqui Eu não vou precisar jogar de novo Galera, meu jogo acabou fechando aqui Então... É... Continuando aí, tá, galera? Então... Mano, é importante você tacar uma granada lá, ó Viu logo um peixe aqui Raro, tá? Truta, que é o novo aí Eu vou ver se eu gravo um vídeo explicando aí A nova receita, tudo bem? É... Se você assistiu até aqui, então Deixe seu comentário Deixe seu like aí Sua avaliação no vídeo Se inscreva no canal Marque as notificações Para você não perder nenhum vídeo aqui Que é muito conteúdo de last day, tá, galera? Então, deixe aí a sua avaliação Seu comentário aí sobre E eu te espero no próximo vídeo Falou!